Hoje é dia da explanação 3, 2, 1 O que que tá acontecendo aqui? Coisa, Dória Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório Neste canal, que também é o canal de vocês Se você não for, já clica nesse botãozinho e te inscreve Neste canal, sempre falo pra vocês A gente é uma família um pouco doidinha, mas eu juro Prometo pra vocês, gente, que nós somos muito, muito, muito legais Tô gravando aqui fora, gente Que vontade que nós estamos De usar a piscina da casa Vocês não tão entendendo, desde que a obra dessa piscina Terminou, gente, ó, e a gente teve que cadear os portões Pra quem não assistiu o vídeo do que aconteceu Quase aconteceu com a minha neta, enfim Faz um tour aqui pro canal pra vocês descobrirem Então, gente, ó, os portões da piscina Eles são agora, ó, todos Cadeados, e tipo Só a gente tem acesso, entendeu? As crianças não tem acesso A gente teve que colocar cadeado em tudo Então assiste o vídeo pra entender o que aconteceu E, gente, olha a situação da piscina Dessa casa, sempre sonhei Tem, ó, a piscina em casa E quando eu conseguir realizar o meu sonho, gente A piscina ficar sem interditado Porque aqui, gente, aqui no sul Tá frio pra caramba Já aproveita e comenta aqui embaixo Qual é o estado que tu mora E como que tá a temperatura aí na tua cidade Eeeh Obrigada, vizinhos Gente, eu começo a gravar assim, ó É música, é obra, é tudo Mas bora lá que a gente vai entrar nessa casa aqui Porque hoje é dia da explanação Quero mostrar pra vocês a situação Cês vão entender tudo Então vamos entrar lá Cê vai fazer um desabafo Que Isadora Mal sai do quarto quando o Caô está aqui, gente Aquele quarto tá o Mazuna E eu vou provar pra vocês Mas antes, ó Pra não perder o costume Quem já sabe o que eu vou mostrar Comenta aqui Mas não vale comentar antes, hein O que que cês acham? Que o Fabinho tá fazendo... Gente, comenta Comenta, comenta Tô aqui em 3, 2, 1 Eu vou mostrar pra vocês Gente, ó Olha isso, gente Vou mostrar aqui o horário pra vocês Cabei de almoçar 1 e meia da tarde E é sempre o mesmo papo Ele vai dizer que acordou 6 horas da manhã Fez café Levou a Isa pra escola E o resto da tarde ele fica assim, gente Ô, vida boa Isso que é nascer dele Agora vou mostrar pro pessoal aqui Olha o presente fofo e maravilhoso Que ele fez pra... Gente, cês não podem errar da voz dele, tá? Gente, é uma ovelhinha E quando aperta aqui Pera aí Cara, sua voz sumiu Muito romântico Ele eternizou A voz dele dentro desse urso Ei, vamos acordar Vamos participar Deu, ovelha? Vamos dar um cabum na piscina Agora é que eu já explanei Este cidadão aqui Que está dormindo Vai dormir praticamente a tarde inteira Que ele passou o mês e já gostou do copo Assim, gente, ó Gente, vamos lá Vamos no quarto da... Vamos fazer diferente Eu sempre bato Vamos chegar, né? Com tudo Pra não dar tempo dela esconder a bagunça de vocês 3, 2... Eeeh... O que que tá acontecendo aqui? Eu tô gravando Isadora e Cauã Ah, não O que foi? O que foi, Isadora? O que foi esse susto? Vai, senta Isadora O que que tá... Sai Eu sou uma palhaça pra você O que que tu tá rindo? Sai O que foi? Não O que que foi? O que clima estranho? Eu falei que eu ia explanar todo mundo Hoje ia entrar Eu queria explanar o que? A situação verídica deste quarto O que que vocês tão rindo, gente? O que que vocês tão rindo? Não tô rindo Vocês adoram Olha pra mim Você ficou rindo Gente Enfim, Cauãs tá quase morando aqui com a gente Quase Faltou o que? A sopa Não, nem a sopa Olha ele vindo Gente, isso não é nem namorado É um namorido Gente do céu Ela cozinha pra Cauãs Conta Ela cozinha A roupa não lava, né? Ok, cozinha pra mim É ele Tô com casa em 14 dias, né? Hã? Tô com casa em 14 dias Gente Gente, isso aí eu nunca contei aqui Eu, quando comecei a namorar com o Fabinho Conta aí que você sabe a história Pai, ele era muito mulherengo, gente Minha mãe foi com ele 14 dias dentro de casa Só com macarrão E sem casa Lembrando que ele era mulherengo antes 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 Porque senão eu ia ficar com fama de chifruda Ele era muito mulherengo É, gente Senão o pessoal vai começar a comentar É, passado Passado o indicativo Gente, posso mostrar a zona deste ambiente Onde vocês estão vivendo? Onde está a zona? Oi? Gente, ele falou que Cauã Ah, o Cauã é um porco, né? Porque é o quê? Eles estão jogados, mano Olha a raiva Quem que é o porco da relação? Gente, olha isto aqui Caraca Olha isso aqui Olha isso Cauã, olha isso O que é isso aqui? Bengala O que é isso? Meu Deus Isadora O que é isso aqui? Gente Olha isso aqui Olha o que eu achei Bengala O que é isso aqui, Isadora? Quem é isso aqui? Mano, tem mais coisa aqui Peraí Isadora Meu Deus E esse aqui Gente Vocês arrastam a minha cara no deserto Saara Eu não estou acreditando Gente Isso aqui é do Kid Bengala Eu vou lá mostrar para o Fabinho Vou lá mostrar para ele Vou lá mostrar Tem mais Oi Essa era a cura, mãe O que é isso aqui? Ah, isso eu te falei Você e o Tabi Cuidado para o Jardim brincar O que é isso aqui, Cauã? Tu se esconde rapidinho Eu vou lá mostrar para o Fabinho É do Fabinho isso aqui? É Gente, eu juro para vocês Que eu não contava com isso Gente, olha isso aqui Amor Falaram que isso aqui é teu Lê? Bengala O Kawa falou que era teu Gente Preciso de gel, eu? O que que eu faço? O que é isso aí? Estava lá no Criado Mudo Quero saber onde é que ela comprou isso aqui Onde é que venderam Onde é que venderam isso aqui para vocês? Onde é que venderam isso aqui para vocês? Gente Gente O que que você ia falar, Cauã? O que que você ia falar, Cauã? Ah, você nunca viu, Cauã Você nunca viu isso aqui Gente do céu Olha, apareceu um vídeo Acaba virando outro Por que que a gente é aleatório? Porque isso sempre Ui, esse negócio Tá tudo melado na minha mão aqui Gente, gente Isso aqui pelo menos é bom ter do lado da cama Isso aqui é bom Gente Tem mais coisa Quando eles começam a se espiar assim Quem concorda De eu fazer aqui uma inspeção Um dia que esse dorme não estiver em casa Isso não Meu guarda-roupa tá tudo certo Sabe que eu não gosto Deixa eu espiar Deixa eu espiar Deixa eu espiar Tá, ô, você tá na zona não Pra mostrar, mas tá na zona Gente do céu Porra, essa coisa é Cauã Vocês não E Cauã, isso aqui O que é, gente? É organizado Não, eu não falei que tava organizado Não é meu É a maioria dos costelitos Ah, gente De vez Cara Aí tem três peças de roupa O Vitor não tinha que achar um monte de roupa toalice Eu posso ser Vai começar a Ladaya Vai começar Mas tem mais coisa Senti que tem mais coisa Só porque quando eu falei Que achei o álcool em gel Eles ficaram Vou achar mais coisas aqui Meu Deus Gente, olha isso aqui Tem que achar mais coisa? Não, tem que achar dez coisas Eu não vou dar roupa minha Doçam a respeito Dez itens Eles estão até tremendo perninha Cauã Seu apelido vai ser agora O Zé da Bengala Já comenta aqui embaixo Hashtag CauãBengalinha Gente, não, não Eu não aguento Ó É do Fabinho Ó, a gente precisa Ele falou que ele não precisa de bengala Tem mais coisa? Deixa eu ver embaixo da câmera Gente, eu tenho até medo Olha aí embaixo da câmera Meu Deus do céu Quem vendeu esses negócios pra vocês? Tem no iFood Eles compraram a bengala No iFood, gente É isso mesmo? Gente, não, não dá Não dá Eu nem falou que ele ia comprar Sabe o que ele ia comprar? Vamos levantar Vamos reagir Não é um negócio não Ele queria imitar Faz saber Como assim? Falando da mulher lá, não? Da... Gente Mentira Gente Não, não Você nunca vai mostrar Você nunca vai fazer vídeo Mostrando minhas coisas No teu canal? Lembra Não teu canal Mas, gente Eu juro É a Regina É a Cintia Gente, não Esse papo assim Não dá Não dá Ó, vamos reagir Vamos levantar com o dia de gravar Gente Vou finalizar até esse vídeo por aqui Porque eles arrastaram a minha cara Literalmente no deserto do Saara Comenta com a hashtag aqui Caô bengalinha Gente, comenta Faz esse favor pra mim Um beijo Vamos reagir Vamos acordar Amanhã tem vídeo Tchau 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 Tchau